Eu espero que tenha sido fácil estacionar aqui à volta. Quem é que veio de carro? Por aplauso. Quem é que veio de carro? Foram estes que andaram aqui à volta. Foda-se, nunca mais vou ver o gajo. Nunca mais vou ver. Foda-se. Olha, 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 olha. É um smart, foda-se. Nunca mais vou ver. Nunca mais vou ver. Não há nada pior quando nós vamos para um concerto ou para um sítio onde há muita gente. Não há nada pior. Estacionamos o carro. Saímos do carro. Andamos um quilómetro. E paramos assim no meio da rua com aquela cara assim. E fazemos aquela pergunta para o céu. Foda-se, eu cheguei o carro. E depois estamos sempre com dois amigos. E diz um... Eu não sei! E diz o outro muito preocupado. Opa, olha que eu deixei lá os óculos. Corremos o risco de ter o carro aberto com as nossas coisas lá dentro, com o rádio, com o próprio cara e ele só está preocupado com os óculos. Não está preocupado com mais nada. Mas nós depois tentamos nos mentalizar, porque isto é uma coisa recorrente. Isto é uma coisa que acontece muitas vezes. Não, não, eu fechei o carro. Não, não, vamos lá que eu fechei o carro. Não, vamos que eu fechei o carro. Não, vamos que eu fechei o carro. Foda-se, filha da... E andamos. E depois acontece uma coisa curiosa que é. A partir do momento em que estabelecemos contacto ocular com o carro, o carro, o que é que fazemos? Sacamos do comando. Levantamos assim e começamos a fazer aquela figurinha pela rua abaixo que é. Nós pensamos, eu paguei por esta merda. Ele vai ter que fechar ao longe agora. Como se atirássemos o sinal. De repente aquilo... Ah, fechou ou não fechou? O carro aqui. E andamos mais um quilómetro. E tornamos a parar assim. Será que quando aquilo fez cu cu... Foi porque fechou? Ou foi porque abriu? E diz este... Eu não sei! E diz outro... Olha que eu deixei lá os óculos! E só outra situação é que nós fazemos esta figura. Que é quando vamos ao centro comercial, estacionamos o carro e depois não fazemos a mínima ideia onde é que o estacionamos. E andamos lá para ir... E só uma solução que é procurar o carro tipo sonar. E aí que sacamos da chave outra vez e vamos ali no meio assim... Andamos assim... De repente abrimos... Cu cu! Ahá! Olhamos à volta e estão mais cinco gajos.